Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Olá pessoal, aqui é o Marco, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Na descrição haverá o link da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e usando o meu link você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robô de operações, aproveita essa oportunidade e abre uma conta através do meu link para ter acesso a esse desconto. Então vamos para o vídeo. É pessoal, a nossa queridíssima Receita Federal aqui das Terras Tupiniquins reformulou o documento que contém as transações reportadas aos reguladores pelas exchanges de criptomoedas e com isso revelou que a Stablecoin, o SDT, comandada pela Tether da Bitfinex, é a criptomoeda, não necessariamente criptomoeda, mas vamos chamar assim, é a criptomoeda mais negociada do Brasil. Dessa forma, segundo os últimos dados divulgados pela Receita, referente ao mês de outubro, enquanto as negociações com o SDT somam 2,7 bilhões, as de Bitcoin chegam a pouco mais de 2,1 bilhões. Além disso, a reformulação da Receita na apresentação de dados revelou uma enorme queda no volume de XRP, token da Ripple, que é meio estranho, né? Bom, enfim. Assim, o criptoativo, que chegou a figurar por meses como a criptomoeda mais negociada no Brasil, com negociações em bilhões de reais, caiu para pouco mais de 27 bilhões. Hum, isso me deixa até meio cabreiro, sabe assim? Será que quando a Receita Federal brasileira divulga uma informação da moeda mais usada e tudo mais, ela consegue movimentar algum preço no contexto geral? Porque convenhamos, embora o Brasil não tenha uma relevância tão absurda assim para o resto do mundo, ele é o quinto maior país do mundo, né? Pode não ter muito dinheiro, mas ainda assim o dinheiro gira aqui com uma certa velocidade. Bom, então, juntos, o Tether e o Bitcoin somam 4.921 bilhões de reais em negociações e os números da negociação de criptoativos no Brasil espelham o que acontece no mercado mundial de criptomoedas, que também tem suas negociações dominadas pelo SDT, tendo o Bitcoin como segunda criptomoeda mais negociada e juntos somando mais de 60% de todas as negociações do mercado.